Oi pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a minha experiência de uso de um produto que eu tenho gostado muito de usar que é esse hidratante facial aqui da Nivea, então já vai deixando seu like aí pra me ajudar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá? Então gente, esse hidratante me custou R$26, tá? E vem 100 gramas de produto, como tá escrito aqui, tá? Eu usei muito, tá? Não tá nem perto de acabar, como vocês estão vendo aqui, deixa eu ver, ele tem isso aqui, ó Não tá nem perto de acabar ainda, tá? Então ele tem um excelente rendimento, eu uso pouquinha quantidade, assim, digamos que eu uso todos os dias Ele demora muito, muito pra acabar, porque eu uso pouquinha quantidade no rosto, é suficiente, tá? Então ele é todo branco, aqui como vocês estão vendo, tá? Tem essa consistência aqui, ele é bem firme, bem consistente E realmente, como eu disse, excelente rendimento, tá? Então o cheiro dele é um cheiro genérico de hidratante de farmácia mesmo Nada especial, mas eu acho que a maioria das pessoas vai gostar desse cheiro, é só que não tem nada especial nesse cheiro É só cheiro de hidratante, normal, tá? Então esse creme, gente, ele tem a proposta aí de auxiliar na renovação celular, né? Hidratar profundamente o rosto, inclusive ele tem a vitamina B5, tá? Que é uma poderosa hidratante, tanto usado em produtos de pele como de cabelo, tá? Então eu tenho usado ele há algum tempo, tá? Principalmente nessa última semana, como eu já disse Tem a proposta de ser noturno, eu só usei ele pra dormir Eu não usei ele antes de maquiagem, não usei de dia apenas pra dormir Eu tenho o costume, gente, de dormir de lado, assim, sabe? E uma das coisas que acontece muito é que eu durmo de lado e aí meio que fica assim o rosto Cria, sabe? Fica fazendo umas dobrinhas quando eu vou dormir E eu entendo que, assim, com o tempo, né? Isso vai acabar acelerando o envelhecimento da minha pele Vai criar essas linhas de expressão E aí, pra prevenir isso, eu decidi passar a usar hidratante facial, né? Ele realmente tem ajudado muito nisso Nunca mais ficou aquela marca de dobrinha por aqui Que eu tinha muito aquela marca Ela sumiu Com o meu tempo de uso, usando isso aqui Sumiu uma dobrinha que eu tinha aqui Que eu detestava aquela dobrinha Então, tenho adorado Ah, se tua pele é oleosa, gente, eu preciso dizer alguma coisa aqui Minha pele, ela costuma ser oleosa, tá? Mas eu tenho usado aí uma linha pra anti-acne De ele limpar o roxo e tal E aí, o que que eu digo? Se você tem uma pele oleosa, pode ser que fique oleoso com esse produto Porque ele não tem só a vitamina B5 Ele tem também manteiga de carité aqui na composição, tá? Então, é excelente pra quente de pele seca Na minha, às vezes, fica oleoso Mas isso não é um grande problema Por causa que eu tô limpando com a linha específica anti-acne Então, não tem sido um grande problema Geralmente, eu acordo de manhã, limpo o rosto E, gente, meu rosto tá um veludo depois que eu limpo Eu posso acordar com o rosto oleoso que for Limpo o rosto, pronto Fica lindo, maravilhoso Aí, pronto É pra passar o dia, só passar o protossolar e segue o dia E aí, eu só uso de novo à noite Então, é isso, gente Essa é a experiência que eu tenho com esse produto Espero que vocês tenham gostado Se você já usou esse creme, comenta aí É sempre bom saber as experiências de pessoas diferentes Usando o mesmo produto Compartilha aí esse vídeo com seus amigos Um beijo e até a próxima Tchau! 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 Tchau!